Amigas e amigas do Knockout, estamos aqui de novo para conversar um pouquinho sobre assuntos importantes do Brasil, inclusive aqueles relativos à área internacional, mas não exclusivamente. E, obviamente, nessa área, o mais importante que ocorreu nesses últimos dias foi, nas prévias, essa vitória acachapante da frente que apoia o kirchnerismo, liderada por Alberto Fernandes, em relação à marca. Isso tem significado enorme, porque significa uma derrota, a derrota de um governo totalmente neoliberal e o reconhecimento pelo povo argentino da importância de governos mais voltados para o interesse nacional e para a justiça social. Então, isso é algo muito importante, evidentemente, foi apenas a prévia, mas a vitória foi uma margem tão grande que faz antever que ela se repita e que Alberto Fernandes seja eleito no primeiro turno. Já houve casos, até, na eleição do kirchner contra o Mene, em que ele desistiu, inclusive, de competir no segundo turno. Eu não creio que o Macri faça isso, não só por ele, mas porque os interesses por detrás dele são muito fortes e já se têm revelado nessa especulação violenta que existe. É muito curioso você ler manchetes de jornalistas que falam que os mercados estão totalmente desarvorados com medo do populismo. E a pergunta que nós fazemos sempre é a seguinte, do fascismo, eles não têm medo? O fascismo é que causou uma grande guerra mundial de proporções enormes, causou desestabilização interna nos países imensa. E, curiosamente, os governos social-democratas, porque não se pode dizer do Alberto Fernandes, que, aliás, fez questão até de demarcar o campo dele em relação a outros países que foram levados a posturas mais radicais, demarcar o campo dele como um social-democrata, uma pessoa voltada para uma política aberta, mas certamente respeitadora dos direitos, respeitadora da justiça social e que procurará também defender os interesses da economia argentina e não, digamos, de uma ortodoxia que joga tudo nos braços do neoliberalismo. Então, eu acho que isso foi muito importante, certamente tem influência no Brasil. Vamos lembrar que muitas outras situações, inclusive a democratização da América do Sul, a redemocratização da América do Sul, ela começa com a vitória, com a queda do governo militar na Argentina e a vitória do Alfonso. Então, é muito importante seguir acompanhando isso, apoiando. Espero que a nossa grande mídia também esteja vigilante contra qualquer tentativa de influência negativa em relação às eleições argentinas, porque a Argentina é o nosso parceiro estratégico. É algo que se foi construindo, que, na realidade, enfim, você sempre pode ver outros antecedentes, mas que ganhou corpo no governo Sarney e Alfonsinho, se fortaleceu durante todos os governos democráticos brasileiros e a gente tem que manter essa luta pela frente. O Acordo Brasil-Argentino é a base do Mercosul e o Mercosul é a base de uma verdadeira integração da América do Sul, que um dia voltará. Infelizmente, no momento, nós estamos vivendo retrocesso, como em tantas outras áreas, mas tenho certeza que voltaremos. Então, em primeiro lugar, saudar o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner e dizer que eles, mais uma vez, representam uma esperança também aqui para toda a nossa região e uma expectativa de uma influência positiva, inclusive, sobre o Brasil. Influência não por pressões, mas influência pelo exemplo. Bem, ao lado disso, nesse plano internacional, continuam essas discussões de um possível acordo Brasil-Estados Unidos na área de comércio. Gente, vamos pensar com clareza. Isso aí não tem possibilidade de acontecer a curto prazo. Eu acho que nem a médio prazo, mas a curto prazo, por uma simples razão. Os Estados Unidos têm interesse estratégico na região? Não tem. Mandou aqui o secretário de comércio para poder fazer frente ao acordo que havia sido assinado há pouco tempo, o acordo preliminar, entre o Mercosul e a União Europeia? Sim, mandou. Mas os Estados Unidos são muito protecionistas e, sobretudo, sob o governo Trump, que não cansa de dizer que é a América em primeiro lugar. Então, qual o interesse que nós podemos ter? Na área industrial, eles não vão abrir nada. Eles já demonstraram, com medidas em relação à área siderúrgica, com outras medidas, não vão abrir nada. Por outro lado, na área agrícola, eles são concorrentes do Brasil. Eles produzem as mesmas coisas que o Brasil produz em geral. Exceção de café, talvez, ou um outro produto. Mesmo açúcar eles produzem de maneira subsidiada. Etanol eles produzem. Etanol de mídia eles produzem. Soja, que é a nossa grande exportação. Carne, etc. Então, se com a União Europeia a negociação já foi muito difícil e, provavelmente, muito desvantajosa para os países do Mercosul, com os Estados Unidos seria mais ainda. Agora, é óbvio que eles não veem com bons olhos o acordo com a União Europeia. Vejam bem, eu não vou chorar se esse acordo não prosperar. Porque, embora eu, pessoalmente, tivesse ligado a certas fases de negociação, inclusive ao lançamento da ideia, isso foi em outro período histórico. E, sobretudo, eu vejo com muita preocupação um acordo assinado com muita pressa, com o governo argentino com a corda no pescoço, tendo que mostrar alguma coisa. Negociado no Brasil, principalmente no governo Temer, que também tinha uma visão ultra neoliberal, como o tema atual, mas o do Temer sem outras preocupações. Esse atual tem uma outra preocupação, que é mostrar a opção preferencial por Washington. E aí, o acordo com a União Europeia fica difícil. Então, eu, como disse, não vou chorar, mas, por outros motivos, que não os meus, eu vejo os Estados Unidos interferindo e dificultando esse acordo. E, olha, vejam bem, eu, nesse aspecto, tenho que dizer, eu acho que o Bolsonaro, ele não é neoliberal, por convicção. Ele se aliou a interesses neoliberais, porque isso fazia parte da aliança possível de trazê-lo ao poder. Os neoliberais também buscaram no Bolsonaro o que eles achavam que era alguém que poderia derrotar a esquerda, ou a centro-esquerda, fosse quem fosse. Lula, obviamente, eles não derrotariam. Mas é uma aliança de conveniência que pode se desfazer a qualquer momento. E eu acho que esse acordo já é um teste, o que vai acontecer com o acordo. Porque, de um ponto de vista estritamente neoliberal, o acordo é positivo. Se você for olhar por esse ângulo do Guedes, baixar a tarifa, desregulamentar, facilitar o ingresso de capital estrangeiro em qualquer área, tudo isso vai de acordo com a cartilha neoliberal. A única coisa que não está com a cartilha neoliberal é o fato disso ser feito com a União Europeia e não tirando, digamos, a possível preferência dos Estados Unidos. E por isso mesmo é que veio aqui o secretário de Estado, falou em pílulas envenenadas, o presidente repetiu com outras palavras, dizendo que o acordo com a União Europeia tinha armadilhas. Então, eu acho que esse acordo já está praticamente, se não enterrado, colocado já assim na reta de chegada para ser abandonado. E eu acho que o próprio presidente, a maneira como ele tratou, o ministro francês, e depois continuaram a falar os ataques à chanceler alemã, chanceler lá e primeiro-ministro, sempre bom lembrar a chanceler Merkel, ataques, críticas ao Macron, feitas. Então, tudo isso mostra que essa aproximação com a Europa não prosperará, inclusive por outras atitudes que continuam sendo tomadas internamente, sobre terras indígenas, sobre a Amazônia, desmatamento, etc. Então, eu acho que isso, de fato, não vai prosperar. Eu queria fazer uma última observação sobre um assunto que me parece também importante, não é bem de política internacional, mas ele tem um relevo muito grande, que é um manifesto assinado por 17 juristas europeus e norte-americanos. Alguns deles foram membros das Cortes Supremas, outros foram ministros da Justiça, todos são muito conhecidos, entre eles, por exemplo, o Garzon, que foi a pessoa que prendeu o Pinochet, que são pessoas de grande renome, Baltasar Garzon, de grande renome internacional, inclusive, entre eles, uma professora de jurisprudência norte-americana de Yale, que foi guru do Dallai Hall. Então, agora eu não sei como é que ele se situa, e que diz que o presidente, esse manifesto diz que trata-se de um preso político, de que essas revelações feitas pelo Intercept demonstram claramente a parcialidade do juiz. Então, vamos esperar que isso tudo pese, que leve brevemente, para o que diz o Lula, para a sua libertação, para através da anulação desse julgamento. Eu acho que o juiz Sérgio Moro já não tem a força, nem com a opinião pública, nem com os governantes que tinha, já não tem, obviamente, o respeito do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos esperar que também, digamos assim, outras forças que há no Brasil estejam percebendo que não convém que elas se identifiquem totalmente com o governo que tem praticado, por palavras e por obras, várias situações, tem provocado várias situações que sejam temor, que despertam ódio e que não correspondem ao que o Brasil precisa. O Brasil precisa voltar à normalidade. O Brasil precisa voltar a um terreno em que a lógica do discurso, o discurso racional prevaleça. É disso que se trata, é por isso que nós temos que lutar, para que a democracia volte a se instalar plenamente no Brasil, nas universidades, na mídia, na própria política. E aí E aí E aí E aí E aí E aí